Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Veruso Figueiredo, que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia, você que está chegando do trabalho, você que está saindo para trabalhar, você que está saindo para a escola, para faculdades, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E você também que está em casa, cuidando da sua casa, dos seus filhos, da sua família, que Deus também a protege sempre. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre mais um ponto positivo da tecnologia, usada em busca de provar algo que está nos afetando. E a única forma que temos de comprovar é este ponto específico. Bom, parabéns para Rio Grande do Sul, porque isso está acontecendo desde 2018 no Rio Grande do Sul. E quem sabe outros estados peguem isso como exemplo e comecem também a fazer isso, apesar de ser caro, porque é uma forma de comprovação de provas mais cara, mais trabalhosa, mais difíceis. Mas tudo será bem-vindo, principalmente usando a tecnologia para o bem. Então vamos lá. Olha só, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região do Rio Grande do Sul. Olha só, Sessão de Perícias do TRTRS se mordeniza e passa a analisar áudios juntados aos processos trabalhistas. Como é isso, pessoal? Olha só, a relação de trabalhos estão cada vez mais permeadas pelo uso de nova tecnologia, como a de comunicações eletrônicas. Para acompanhar este avanço, a sessão de perícias do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, o TRTRS, se mordenizou. A unidade capacitou sua equipe, investiu em equipamentos e agora passa a analisar áudios juntados pelas partes em processos trabalhistas. Uma atividade altamente especializadas que ajudam a elucidar, por meio de reconhecimento dos donos das vozes, casos de líder simulada, assédio moral, assédios ou ameaças, fraudes, entre outros. Olha só, pessoal, como funciona isso? Olha, a análise de áudios iniciou em outubro do ano passado. Atualmente, a sessão está investigando o décimo caso, uma situação de assédio. Já foram verificadas 37 vozes em 11 horas e 14 minutos de gravação até agora. Como funciona esse trabalho? Como funciona essa forma de prova? Onde as pessoas que se sentiram prejudicadas podem provar? Olha, o trabalho funciona da seguinte maneira. O juiz, responsável pelo processo, solicita à unidade de perícia análise do áudio juntado aos autos. Depois, intima os supostos interlocutores dos diálogos gravados a comparecer à sede da ação. Essa pessoa ou essas pessoas são convidadas a falarem em um microfone conectado a um computador, personalizado para esse tipo de perícia. São apresentados a elas, por exemplo, letras e números e elas devem dizer o que estão enxergando. Servidores da sessão de perícias capacitados para a tarefa capitam o áudio gravado. Se a unidade judiciária é de fora, da região metropolitana, a equipe da sessão se desloca com equipamento móvel para fazer a coleta na própria localidade. Olha só. Posteriormente, os servidores escutam o áudio captado dezenas de vezes, no mínimo, ou mais de 40 vezes, identificando os padrões vocais característicos daquela pessoa ou daquelas pessoas. Ênfase em determinadas fonemas, movimentos de línguas e outros. Os servidores estão, então, inserem esses elementos em um software desenvolvido pela Holanda, chamada de Prat. Com a base nos padrões vocais indicado pelos servidores, o programa cruza o áudio do processo judicial com aquele gravado pela equipe da sessão, a fim de identificar se são da mesma pessoa ou das mesmas pessoas. Certificado ou não a identidade das vozes, a tecnologia é muito útil, mas o diferencial ainda segue sendo o ser humano. Olha, são os servidores que definem os padrões vocais que o software precisa analisar. Aplicar o assistente-chefe da sessão de perícia explica o assistente-chefe da sessão de perícia, Marcelo Luca. Tudo isso, pessoal, está acontecendo no Rio Grande do Sul. Olha só. Os servidores utilizam três metodologias para detectar os padrões vocais das pessoas ou da pessoa. Análise respectiva auditiva, análise acústica e análise linguística. A perícia termina com a elaboração de um minucioso laudo técnico, que é encaminhado ao juiz solicitante. Enquanto, olha só, enquanto uma perícia grafodocumentatóspica leva cerca de 15 dias e pode ser feita por um único perito de áudio. Pela complexidade da demanda, leva até de 40 a 50 dias e precisa de dois ou três profissionais. O juiz titulado a segunda vara do trabalho de gramado, Odair Magnaguano, é um dos magistrados que já fizeram uso da perícia de áudio. Conforme Odair, é comum na cidade a gravação de diálogos em situações de conflitos em relações trabalhistas. O arquivo que o juiz enviou para a perícia era uma conversa entre uma empregada e a preposta da empresa a respeito de pagamentos por fora e motivos para demissão. Isso aqui ele está falando de um exemplo de uma cliente que ele conseguiu provar através dos áudios gravados. Olha só. A empregadora negou que a voz era dela, mas a perícia confirmou sim que a voz era dela sim. Foi ao laudo muito bem elaborado, com mais de 30 páginas, com gráficos, e outras formas. Olha só. A perícia foi bastante elucidativa. A empresa ficou sem argumentos e logo fechou um acordo com a trabalhadora, conta o magistrado. Quer dizer, através do áudio que essa pessoa falou, essa empregada, no caso, essa senhora que entrou na justiça contra aquela fala, aquela acusação naquele momento, com os áudios, ela conseguiu provar realmente e teve êxito na sua denúncia ganhando a favor dela. Então, quem sabe outros estados tomem isso como exemplo, Apesar de ser um custo muito alto, que aqui fala que a novidade da modalidade da perícia envolveu investimentos aproximados no valor de 100 mil em equipamentos e capacitação, com microfones, placas de captura, de áudio, fones de ouvidos e outros. Então, é um custo alto, é, mas quantas pessoas aí não conseguiam provar muitas acusações feitas, principalmente no trabalho, nos escritórios, nas casas, onde patroas humilham as suas secretárias, e entre outros. Isso seria muito bom. Parabéns aí a Rio Grande do Sul, parabéns aos juízes que tiveram essa iniciativa, esse investimento em busca de trazer provas contundentes contra pessoas de má índole, de má fé, que usa, né, das suas autoridades, dos seus empregos, da sua forma, né, de manipular as outras que dependem delas. Se você gostou desse vídeo, desse assunto, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e um beijo no seu coração. Bom dia!